O meu alagente não fazia isso. É fora aí, mas o Drops só aparece quando está batalhado. Ele está tão perto dele. É por isso que eu te disse, ele não apareceu porque nós estava perto. Quando a gente se afastou, ele apareceu, por isso que demorou. Da próxima vez nós fazemos isso, quando ele estiver assim. Mas, vai para longe, fica naquela base e espera aparecer. O Lutio aqui chegou a entrar. Tem uma bosta que enterra aqui. O Lutio lá em cima, vamos direto para ele. Achei. Coisa boa, viu? Um Drops. Agora tomara que tenha, né? Só 800 metros. O baladinho saiu. Que coisa boa. Um escapulado. Um escapulado. Um escapulado. Que coisa boa. Não é brincadeira. Vai ser o golpe mais perfeito do mundo, viu? O que não é ser pra mim, se nem puder entrar, é foda. Eita, acabou de missão. Acabou de missão na metrática. E aí? Tu já olhou o Draco, que era de alguma coisa? Repara, minha. Estão chegando. Serrinha! 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 Vibra, Daniel! Vibra! Conseguimos! Conseguimos! O que é essa burra? Rapaz, final... Só tinha ela mesmo, meu amigo. Finalmente, bicho, finalmente, finalmente... Akane, 7-6-2-39... Finalmente, finalmente... Que marreta! Ô, Romano, tu leva essa marreta? Vou levar, vou levar. Vou levar, vou levar. Rapaz... Serrinha! Serrinha! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vai ser igual... Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! É, agora... Agora... Agora vai chegar lá, porra... Não tiver nada lá no helicóptero... Cala a boca! Deixa de ser negativo, nojito! Deixa de ser negativo, nojito! Serrinha! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eita! 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 Quero que amarrada! Agora sim, bicho! Caralho! Que infelicidade da porra, bicho! Vamos embora Olha uma aguila Uma aguila ai Eu não vou levar essa porra Olha pega a munição da tua arma ai Cinco... Cinco... Quarenta e cinco... Cinco... Quarenta e cinco... Aqui ó... Perta aqui Pera ai Pera ai Pera ai Vamos embora Vamos mandar do helicóptero Foda não Ta porra Que saga viu Daniel Eu não sei se tu gravou Mas isso aqui dava uma gameplay da porra É editado vários episódios Eu só gravei Eu só gravei O primeiro botão Só pela cidade agora Aqui dava uma 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 gameplay massa agora Parece a emoção de chegar ai Aqui Já tem o título né Tipo... Aguardada Mas eu to com que vai atras também Só sei que ta contando direitinho viu Nike O King de 12 é bom demais viu O cara tenta sabe Mas é aquele negócio É a limitação né Do equipamento E tudo mais Agora a vantagem que ele sabe mexer É assim A vantagem que ele sabe Ele sabe mexer É Ele botou nós numa rota Eu ta rolando aqui Ele manda as fotos sabe tal Bem delicado Alguma coisa bem avançada Ele não está Só mas Obrigado.